O ensino à distância que aproxima você das melhores oportunidades é o da FAN. Mensalidades a partir de R$ 99,00. Você pode conquistar o seu diploma sem sair de casa. Graduação acelerada, cursos tecnólogos com duração de dois anos. Inscreva-se agora e não perca esta chance. Plataforma inovadora, aulas ao vivo e gravadas. O mesmo diploma dos cursos presenciais. Alto índice de empregabilidade, polos distribuídos em todo o Brasil. Vem pra FAN. Aqui a gente acredita em você.